Que esse ano seja de muita paz, muito dinheiro, muita saúde pra toda essa massa, pra todos vocês, tudo de bom. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu a todos, que aqui se encontra o presente nessa noitada. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito, valeu prefeito. Feliz ano novo, valeu prefeito, 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 valeu pre Feliz ano novo para todo mundo e que em nome da prefeitura, em nome do senhor prefeito, todos vamos brincar, se divertir. E aí, agora, de verdade, para você dançar e curtir, Banda Grafite. Vamos ver, é inicia. Uh, valeu Nova Floresta, mais um flashback para vocês, vamos nessa, recordando. Flashback 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 Amém 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 Legal, mais um flashback Para a galera recordar na rua Com grafite, vamos lá Nova Floresta Vamos lá Carlinhos A gente manda um abraço Também a turma de Natal que está aqui presente Com a gente, nesse ano novo A turma de Natal do Pramoral Legal Agora, mas a gente já Falou no início A gente manda um abraço, mais uma vez a turma de Natal E a galera De La Cidade que estão aqui presentes Pessoal da Ultradisco, comemorando Essa entrada de anos Juntinho com vocês, para a gente é um prazer Estar na região, né Que a gente tem muitos amigos Muitos fãs e para a gente é um prazer Estar esse ano juntinho com essa massa Legal Vamos nessa agora, seguindo o nosso Repertório normal, tá Tudo nessa noite Para comemorar muito dance music Muito reggae baiano Também vem muito forró, tá Muito pagode também Para a galera curtir nessa noitada de festa, tá Comemorando esse ano Está entrando Ano 2000 É isso aí Vamos nessa Valeu os fãs Everaldo, Fábio, José e Gilberto Fábio, 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 Fábio Amém. 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 Música 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 Uuuuh 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 Qual a ser da vida dela Ela pira da vida Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Tchau. 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 Legal, galera. Agora a gente muda a sequência. Chega com muito reggae, baiano, pra galera pular e agitar uma boa nessa noitada, De festa, de festa E olha que festa, hein Valeu, um abraço a galera de Acari O Jairzinho, Joelso, Joinha, Nida, Neto e o Paulo A galera que sempre nos acompanha, tá Um abraço E também ao meu amigo Neto de Acari Ultradisco Também Rocinho de Picuí A turma também que está com a gente João Pessoa, um forte abraço também Por estar curtindo aqui esse grande Réveillon Valeu, um abraço também ao meu amigo Fernandes Serigrafia de Nova Floresta Natal A melhor impressão A impressão que dá cartaz Isso aí, né Fernandes Serigrafia Gente da terra, hein Com a gente aqui curtindo grafite Valeu, prefeito Valeu, Nova Floresta De parabéns, hein Valeu a turma da Folha Valdinho, Hinaldo, Cuéder Cícero, Francisco Hinaldo Kleber e Edilson Se liga Vamos lá, da Fran Vamos lá, galera Valdinho, Cícero, Cícero, Cícero Quem quer a ver solidão Sair por essa porta Eu quero te dizer que na minha vida Nada importa sem você, não Te quero muito mais que ontem Hoje, muito menos que amanhã Não posso ir nem tento disfarçar É tão bonito a gente se entregar Como é bonito, é tão bonito amar Toda vez que você vai embora Sinto um vazio que me devora Da cama fria o coração implora Pedindo pra você voltar pra mim Já faz a minha eu queim tão forte assim Esse romance é a razão da minha vida O amor não é como a paixão Que vai vir feito chuva de verão É, o amor é uma solicitação É um corpo quente que encendeia o coração O amor não é como a paixão Que vai vir feito chuva de verão É, o amor é uma solicitação É um corpo quente que encendeia o coração Simbão! Quero ver a solidão sair por essa porta Eu quero te dizer que na minha vida Nada importa sem você não Te quero muito mais que ontem Hoje, muito menos que amanhã Não posso ir nem tento disfarçar É tão bonito a gente se entregar Como é bonito, é tão bonito amar Toda vez que você vai embora Sinto um vazio que me devora Da cama fria, o coração me implora Pedido pra você voltar pra mim Jamais a minha eu queim tão forte assim E essa galera bonita na palminha da mão cantando assim Vai! O amor não é como a paixão Que vai vir feito chuva de verão É, o amor é uma solicitação É um corpo quente que encendeia o coração O amor não é como a paixão Que vai vir feito chuva de verão É, o amor é uma solicitação É um corpo quente que encendeia o coração O coração Valeu, 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 valeu Você vai contar Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu O que esse amor te quer Tá na boca do povo Poxa, esse amor não cala Bate, grita, fala Que é você aqui Poxa, fui na tua rua Já escrevi pra lua São Jorge vai me ouvir Junquei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três pulinhos de alegria Dei três pulinhos de alegria Junquei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três pulinhos de alegria O meu amor voltou Valeu, 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 valeu O que esse amor te quer Tá na boca do povo Poxa, esse amor não cala Bate, grita, fala Que é você aqui Poxa, fui na tua rua Já escrevi pra lua São Jorge vai me ouvir Junquei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três pulinhos De alegria Dei três pulinhos De alegria Junquei as mãos pro céu E fiz a simpatia Dei três pulinhos De alegria Dei três pulinhos De alegria De alegria E eu quero ver essa galera Que era bonito Com a mãozinha pra cima Todo mundo com a mãozinha pra cima Cantando juntinho com a gente Vai! Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia Quero ouvir De alegria De alegria Joguei as mãos pro céu E fiz a simpatia De alegria De alegria De alegria De alegria O meu amor voltou Valeu, 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 valeu O sangue na cara Olha o ritmo Valeu, 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 valeu O desse amor de cara Tá na boca do povo Valeu, 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 valeu Valeu! Valeu, essa aí que a gente vai tocar agora É da banda Grafite A galera quiser adquirir o CD ao vivo da nossa banda Lá na mesa de som com o Neto, hein? Valeu! Inclusive tem dois netos gravando Nova Floresta e também de Acari Valeu! Fernando Serigrafia presente Essa festalização na Prefeitura Municipal de Nova Floresta Vamos nessa, galera! Swing! Grafite! Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Opa! É que hoje meu mundo não tem a tristeza Saudade do vento, bota fora Saudade do vento, bota fora Saudade do vento, bota fora Saudade da pedada, pedada e tu Que mascava o rumo e tocava o rumo E que tocava o rumo É que hoje eu sou livre como beija-flor Que fugiu da canhola e com o rasante A procura de uma flor Que fugiu da canhola e com o rasante A procura de uma flor Olha o grito, o povão Jamaika! 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 Natureza, natureza É o campo, é o mate, é a flor Natureza, natureza É o verde, sim, senhor Enquanto no meu mundo Refletir você, minha flor Eu sempre, eu sempre Eu em ti ser teu beija-flor Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma É que hoje eu sou livre como beija-flor Que fugiu da canhola e com o rasante A procura de uma flor Que fugiu da canhola e com o rasante A procura de uma flor Olha o grito, o povão Jamaika! 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 Natureza, natureza É o campo, é o mate, é a flor Natureza, natureza É o verde, sim, senhor Enquanto no meu mundo Refletir você, minha flor Eu sempre, eu sempre Eu em ti ser teu beija-flor Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Puxada, axé, puxada, axé Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma Puxada, axé, puxada, axé Puxada, axé, puxada, axé Do reino, Ioruma, do reino, Ioruma Legal, valeu prefeito, valeu Edmilson, Azevedo, nosso prefeito Vamos nessa galera, se liga que é swing muito pra galera Simba! Simba! Seu rebolado me enlouquece, oh meu Deus que loucura Quando me lança teu olhar E vem de frente, vem de banda no swing do terra Essa menina quer me namorar Seu rebolado me enlouquece, oh meu Deus que loucura Quando me lança teu olhar E vem de frente, vem de banda no swing do terra Essa menina quer me namorar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 seu amor bonito, seu amor no terra Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 seu amor bonito, seu amor no terra Vem me beijar Toda linda e sensual Que a tamanhosa quando eu faz fial Morte o meu coração pureira Morte milhão de vezes Me faz o velho, passa mal Toda linda e sensual Que a tamanhosa quando eu faz fial Morte o meu coração pureira Morte milhão de vezes Me faz o velho, passa mal Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 chama bonito, seu amor no terra Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 chama bonito, seu amor no terra Vem me beijar Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza, ó que beleza Ó que beleza, ó que beleza, ó ó Ai, 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 chama bonito, seu amor no terra Vem me beijar 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 Agora veja Vem me beijar Agora veja só o que vai dar Ela me convidando pra samba Ó que beleza, ó que beleza Vem me beijar Ai, 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 chama bonito, seu amor no terra Vem me beijar Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 samba bonito, samba no terra Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 samba bonito, samba no terra Vem me beijar Ó que beleza, ó que beleza Ai, 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 samba bonito, samba no terra Vem me beijar Legenda Adriana Zanotto